5, 4, 3, 2, 1 Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente chegou o dia do chá de revelação do sexo bebê Vamos revelar essa bagaça aí, vamos ver o que é Ai, eu tô muito ansiosa, tô ansiosa com o cabelo Muito Você acha que é o que? Menina Eu tô na dúvida, não tenho mais palpite Eu achava que era menino, mas eu tô muito na dúvida Vou mostrar pra vocês um pouquinho como que tá aqui as coisas Olha, essa é a mesinha que a gente preparou Meu irmão Ó, tudo rosinha e azul Gente, eu coloquei aqui no porta-retrato, ó A fotinho do ultrassom Tudo rosinha e azul, docinhos Vem oi pessoal pro canal Ó, todo mundo de rosa e azul Dá um oi animado aí, Guilherme Tá tímido hoje Olha gente, aqui a gente tá servindo espirras Feitas na hora Grelhadas ali na chapa Que uma delícia Vem oi pro meu vídeo Quem acha que é menino, menina Menino Ai gente, que ansiedade Oi Qual a opinião de vocês? Menina 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 Vim mostrar meu look pra vocês Eu tô toda de branco e nude Vocês acham que já dá pra ver a barriga? Já dá um pouquinho, né? Estamos descendo com o balão Gente, meu coração tá acelerado, juro Que será? Ai meu Deus, a gente já vai estourar o balão Não, vem mais pra cá, ó Não é melhor aqui? O balão tá aqui Gente, eu juro que meu coração tá acelerado Eu juro, juro Ai meu Deus Ó, tô filmando lá E aí galera, eu tô de azul Mas é que não deu tempo de trocar de roupa Vim direto do trabalho Você acha que é menina? Eu acho que era menina Você acha que é menina? Então ó, vamos separar Quem acha que é menino vai pra lá Quem acha que é menina vem pra esse lado de cá Demorou Quem acha que é menina? Uhul Quem acha que é menina? 3, 2, 1 3, 2, 1 Deixa eu te falar 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 Calma aí, é o que é? Agora ninguém tem que ser ganado É menina ou é menina? Eu não entendi É dois? E aí? E aí? Ai Yasmin São gêmeos? São gêmeos? Gêmeos? Tá com ela Gêmeos? 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 Calma 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 Tá com ela? Tá com ela? Yasmin Eu também ganhei Pra mãe Agora elas comem Tem que comprar duas roxinhas Eu acho que é menina Pera aí, né? Eu sei Eu acho que é menina Eu acho que é menina Tá na bota Opa Tá na bota O que é isso? 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 O que é isso?